Se você chegar na base da grama, no Corocor, que são caminhas piores, você vai ver que tem placas de outdoor dentro de concessionárias de veículos, placas de outdoor dentro de supermercado, e não é só isso não, preços estampados na pista. Então eu queria dizer o seguinte, muito mais importante do que o outdoor, porque pra mim uma referência está muito bem posicionada, muito bem organizada, é a limpeza da cidade, na questão da ilegalidade das empresas, que se utilizam, vamos dizer assim, da facilidade pra colocar suas placas no seu estabelecimento sem o devido conhecimento e sem a devida autorização da sua curva. É isso aí. A gente vai passar a palavra ao Pedro Donato, eu gostaria de agradecer a presença, com o vereador-geral do Rio de Janeiro, que fizerá uma reunião da FIJ-CZ para que se alentasse. Eu queria sugerir aqui, inclusive, a participação do geral do Rio de Janeiro, nessa comissão que está aqui na mesa, e eu queria fazer esse pedido, pode passar por um protocolo aí, mas eu queria fazer sua sugestão. Eu queria fazer duas perguntas. Uma, qual é a previsão da licitação sair? Se você já tem alguma data, se você já colocou uma data pra isso. E a segunda questão é a seguinte, por que o outdoor não pode ter lona? Porque hoje, no exterior, na maior parte do mundo, você vê uma evolução na aplicação da mídia. E o papel, ele é, vamos dizer assim, é a mídia mais barata, mas não é a melhor. Então, por que, se, eu sei que o decreto fala isso, mas se for possível até corrigir isso, de uma forma que possa ter evolução na questão da mídia e na aplicação. Porque isso vai trazer um bem ao mobiliário, não simplesmente a ficar feio. E quando chove muito na nossa cidade também, se o outdoor não tiver uma manutenção, as placas, o papel solta. E a lona não acontece isso. Foi uma sugestão que eu queria fazer. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer e ter a disposição da Câmara nesse projeto. Parabenizar, mais uma vez, não só você, Paulo Silvio, mas toda a sua equipe, por essa iniciativa. E, tendo a certeza, recebo, mais uma vez, a missão honrosa da Casa Civil, para que a gente possa dar uma empreitada e fazer interlocução do poder público para os senhores empresários. E tenho a certeza, Cláudio, que a gente será lá na bancada do prefeito, tenho certeza, contarei também com o apoio de Omar Santiago, dentre outros, da bancada de oposição, num projeto de tamanha importância, porque é o que é preconizado, como se bem colocou, no laço do legal. E, parabenizar, você que faz, e eu costumo titular isso, faz parte do núcleo duro do prefeito, Jornick, da sua determinação de estabelecer com muita coragem um TAC, um termo de ajuste de compromisso com o Ministério Público Estadual. Parabéns, fiquem todos aí. Eu vou responder rapidamente aqui, passando a palavra...